Vamos lá, fica à vontade. A partir de agora, você confere comigo a correção da sua prova do CGDF para a disciplina de Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, conhecido por vocês popularmente como PDPM. Nós tivemos duas questões a respeito da minha disciplina, então vamos lá. Questão de número 46. Conforme o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, assinale a opção que apresenta a ação que seja inclusa no eixo que diz respeito à Educação para a Igualdade. Educação para a Igualdade faz parte do nosso eixo número 2. Das quatro alternativas que nós tivemos aqui, a que vai de encontro é a nossa letra C, que corresponde à linha de ação número 1 como organização das ações prioritárias. Diz o seguinte, letra C, institucionalização e implantação de um programa de desenvolvimento e capacitação em igualdade de gênero, perfeito? E nós temos também a questão de número 47, traz um texto aqui para vocês do Correio Brasiliense, perfeito? E de acordo aqui com o texto, ele quer que você saiba a respeito do tema. O tema é a respeito do seguinte, Distrito Federal registra quatro feminicídios nos 19 dias do ano, então a gente sabe que realmente foi um tema aí de notoriedade nacional. E aí, ele pergunta o seguinte para vocês, pelo tema já dá para a gente tirar aqui a nossa alternativa. considerando o fragmento de reportagem apresentado e associando ao atual Plano Distrital de Política para as Mulheres, assinale a opção que apresenta o eixo que estabelece princípios, diretrizes, projetos e políticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia dos direitos às mulheres em situação de violência, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e leis de lação nacional e distrital. Então, vamos lá, galera. Dentre os eixos que nós temos aqui, a nossa resposta é o eixo 4, que está na nossa letra B. Lembre aí, enfrentamento de todas as formas de violência aí em relação às mulheres, perfeito? Então, espero que eu tenha te ajudado. Gabarito da questão 46, letra C. E gabarito da questão 47, letra B.